Essa é uma mensagem alienígena. Somos o futuro. Somos cultura. Somos progressivamente. Somos progressivamente. Prometem, mentem, milagres e enganos. Roubam um ouro reptiliano. Ouro de óculos é a visão. Na patada esfinge a criação. Pirâmide pro céu é a posição. Eles são teoria da construção. Alienígena. Na base da noção, kamikaze. Escoge foguete de iluminati. Domina na bala, timax. Aqui é outro mundo homem do grão. Ouro de óculos é a visão. Na patada esfinge a criação. Pirâmide pro céu é a posição. Eles são teoria da construção. E aí E aí Próximo dia Próximo dia